Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui no canal Radializando, esse canal que você sabe só fala sobre rádio, web rádio, enfim, se você curte esse tipo de assunto já se inscreva nesse canal porque a gente só fala desse tipo de assunto nesse canal, tá bom? Gente, tá ligado que toda quarta-feira tem vídeo nesse canal sobre dica ou tutorial, na sexta a gente faz um podcast batendo um papo com alguém do rádio, alguém que tem web rádio, alguém que é locutor, enfim, alguém que tá ligado a esse mundo do rádio, então se você é ligado a esse mundo já se inscreva, dê um like também, comente esse vídeo, o que você achou dele, se é legal, se você gosta do formato. Eu agora também, na segunda-feira, tô colocando trechozinhos de cada podcast que tem, nessa semana eu já coloquei algum aí que você vai ver, eu não sei qual que é esse episódio que você tá vendo, então tem um aí pra você ver, tá certo? Ó, quero lembrar pra você que tá pensando em criar sua web rádio ou você também que tem sua rádio e vai colocar ela na internet, eu super indico pra você a Host, a Host é uma empresa que tem site pronto, stream de qualidade, é uma empresa muito legal pra você que quer criar sua rádio, a sua presença na internet. Use aí o nosso link que tá na descrição, use lá o nosso cupom de desconto de 10%, é de tudo maiúsculo, serviço da Host é muito legal, super indico pra vocês, tá bom? E pra você que tem aí sua rádio comunitária, ou sua rádio, ou também sua web rádio e tá querendo trocar o seu software de automação, ou quer um software melhor de automação, eu super indico pra você o Wincoxan, a galera da Wincoxan é demais, eles tão dando uma super moral pra galera aqui do canal, visite aí o wincoxan.com.br, também tem cupom de desconto, tá? É só você colocar lá, radializando, que eles vão dar pra você 20% de desconto durante 3 meses em qualquer produto que você escolher lá, tá certo? Bom gente, recado dado, hoje eu tô muito feliz que eu vou bater um papo com esse cara aqui, ó, o nome dele é Thiago Augusto, gente boa pra caramba, é do mundo do rádio, trabalha no backstage, mas também tá aí aspirando, né Thiago? Também já fez alguns programas, fez alguns não, a gente já vai falar sobre isso, ele tem alguns programas bem legais, tem vários projetos de podcast, é uma pessoa muito legal mesmo, muito bacana, eu só trago pessoas bacanas nesse canal, Thiago, seja muito bem-vindo neste humilde canal. Muito obrigado, meu jovem Ed, eu espero corresponder às suas expectativas, viu? É a gente que gosta desse negócio de rádio aí, tamo aí meu jovem, bora bater esse papo aí. Uma coisa que esse canal não tem são boas expectativas, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Cara, ó, primeiro eu quero te agradecer aí pelo seu tempo, meu, vir aqui bater um papo com a gente, dar essa moral. O Thiago, é engraçado como que o mundo, ele gira, né? É engraçado, o mundo é pequeno hoje em dia. Eu comecei com um projeto de podcast, pra quem não sabe, eu já tive um podcast, ele ainda tá lá no Spotify, Gospel Alternativo, se vocês quiserem dar uma olhada lá. É, muito bom. É, e era um podcast que eu trocava ideias sobre igreja, sobre assuntos da igreja, né? O galera que segue o meu canal sabe que eu sou evangélico. E o Thiago me deu ótimas dicas quando eu comecei a fazer negócio de podcast. Atenção, esse podcast era da época que ninguém falava em podcast aqui no YouTube. O podcast já era uma... É, é verdade. O podcast já era uma potência, mas quando eu fiz era só áudio. Aí eu conheci o Thiago, me deu altas dicas, depois eu joguei podcast pra lá, e nunca mais troquei ideia com o Thiago, até que a gente voltou a se encontrar aqui no... Foi no Radializando, né? Eu acho que você comentou algum vídeo meu. Foi. Foi, foi. Eu achei o canal, procurando coisas de rádio, rádio abri pela internet. Aí eu achei o canal, me inscrevi e tal, deixei o comentário, não lembro qual vídeo que foi, mas deixei o comentário, depois já pulei pro Instagram, e aí no Instagram a gente começou a trocar ideia. Pode crer. Aí a gente começou a trocar ideia, eu lembrei que era você. Falei, pô, cara, a gente já trocou ideia, você me ajudou pra caramba, não sei o quê. E... Verdade. E é isso aí, cara, é engraçado como o mundo é pequeno, né? É... É verdade. E foi uma boa, uma boa lembra... Foi uma boa ter te reencontrado, porque eu lembrava de você, porque, pô, foi uma pessoa gente boa pra caramba, e quando eu te encontrei eu falei, caraca, é o Thiago, meu. E aí, Thiago? Pra galera que não te conhece, mano, vamos dar uma resumida aí, qual que é a tua, o que que você faz da sua vida. Fala um pouco aí da tua ligação com o rádio, pra galera que tá acompanhando aí, entender um pouco quem é você. Show de bola. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sou o Thiago, sou aqui de São Paulo, trabalho com rádio desde 2016, né? Fiz o curso de radialista na Rádio Oficina em São Paulo. Me formei como locutor, operador e apresentador de rádio e televisão. Em 2016, eu já comecei a entrar no rádio, né? Pra valer no rádio FM mesmo como operador de áudio. Mas a minha história, ela vem desde pivete, né? Resumidamente, comecei gravando programas de rádio e fitas no meu pequeno micro-system da Gradiente. E aí, gravava com os amigos, fazia programa de humor. O caminho de quase todo mundo, né? E aí, passando os anos, gravei minha primeira vinheta, meu primeiro trabalho com rádio, com fita cassete, CD. Enfim, fui crescendo, fui crescendo. Em 2016, eu decidi me profissionalizar. Larguei a faculdade de gestão de TI pra fazer rádio. Em 2016, entrei no rádio. E foi dentro do rádio que eu conheci o podcast também. Depois a gente pode até falar sobre isso. Pode ir, mano. Então, eu trabalho no rádio desde 2016, né? Só trabalhei até o momento em emissoras gospel aqui em São Paulo, né? Mas já fiz rádio comunitária, fiz muito podcast. Eu costumo falar que nesse meio tempo, eu acho que eu fiz até mais podcasts do que rádios em si, né? Mas sempre trabalhando na produção, na sonoplastia do programa. Então, essa é a minha história no rádio. E no rádio mesmo, fazendo programas e locução. Rádio Web sempre fiz programas de rap. A minha história no rádio Web foi mesmo por programas de rap. A gente apresentava, eu mais um amigo meu, numa rádio que tinha lá na freguesia do O, em São Paulo. Então, eu costumo também pensar que minha vida, minha participação, ela teve muito pela rádio Web do que depois que eu fui para o rádio FM. Então, eu comecei no rádio normalmente igual todo mundo começa. Mas quando eu realmente entrei de cabeça, eu comecei a me profissionalizar mais. Eu comecei no rádio Web e depois que eu fui para o FM, que é onde eu estou hoje, né? Mas, enfim, resumidamente é isso. E agora, entrando para a parte de jornalismo também, que eu acho que a gente tem que se preocupar com essa parte também. Então, eu amo muito a parte sonora quanto a parte textual, a parte técnica. Enfim, resumidamente, essa é a minha... Hoje, eu estou em uma outra emissora em São Paulo, operando mesa também, como operador de rádio, operar vídeo também, e logo menos, entrando no ar aí, fazendo locuções também. E é isso, meu jovem. Essa é a gente de bola do bate-papo aí. Pô, da hora. Ô, Tiago, eu sempre tive uma curiosidade, cara. Eu já faz tempo que eu estou procurando alguém que trabalha no backstage do rádio para vir aqui bater um papo. E quando você apareceu, eu falei, cara, esse não vai me enrolar, porque tem uma galera que trabalha no backstage, que já ficou de gravar comigo aqui. E, pô, sempre acontece alguma coisa, eu também entendo, né, meu? A vida das pessoas é correria. E, meu, eu queria saber um pouco, eu queria que você falasse um pouco da sua rotina no backstage, porque eu mesmo sou um cara, eu sou um cara apaixonado por rádio, sempre deixo claro aqui para a galera. Galera, eu não sou fera, cara, não sou o mestre da locução, não sou o cara que tem a fórmula de como você vai conseguir o emprego na Jovem Pan. Eu sou só um cara que ama o rádio. Mas eu queria saber como que é a tua rotina no backstage, porque a gente sempre fala do locutor, né, velho? O locutor é como se fosse o vocalista da banda, ele que é o cara que a gente mais fala. Mas para o cara ligar o mic e disparar as vinhetas, as músicas, alguém já chegou mais cedo e preparou tudo. E eu queria que você falasse um pouco aí como é a sua rotina, o que você faz lá e tal. Um pouco dessa parte. Legal. Bom, Ed, você tocou no assunto que é muito importante e é o que você falou. Pouca gente fala e pouca gente mostra também esse outro lado da operação. Lá na rádio onde eu estou agora, que é a Rádio Adore Mais FM em São Paulo, eu sou operador de rádio, né, ou operador de áudio, né, mesma coisa. Lá eu chego logo, eu faço o primeiro horário da rádio, né, então praticamente eu abro a rádio. Então o que eu tenho que fazer quando eu chego na rádio? Além de organizar o estúdio, né, tem que tomar todos os cuidados com as proteções sanitárias que a gente tem que ter hoje. Então é montar microfone, higienizar a mesa, higienizar microfone, fone de ouvido, checar a programação do dia pelo software de automação, checar a linha telefônica, checar o streaming da rádio, ver se está chegando o áudio, se não está chegando o áudio. Então o operador de áudio, ele é o cara que está por trás de tudo, de tudo que acontece ali no ao vivo. Ele é o cara que realmente, se der qualquer coisa ruim, é o primeiro cara que todo mundo olha, foi a técnica, a culpa é sempre do cara do áudio e nem sempre é assim. Mas eu costumo dizer que o operador de áudio, cara, o operador de rádio, o sonoplastia, né, ou qualquer outro nome que você queira dar, ele é praticamente o maestro da banda, cara. Pode criar. O que pouca gente sabe é que o locutor, sem o operador de áudio ali, cara, ele fica na mão, ele fica rendido. O operador e o locutor, eles precisam ter uma certa sincronia. Então, se não tiver, cara, se não tiver aquele olho no olho, é aquele namoro, cara. Se você não tiver o olho no olho, se você não conhecer o cara no olhar dele, num tom de voz que ele faz, numa interpretação que ele faz, numa deixa que ele faz, você mata todo o programa. Então, o locutor, ele é importante? É, mas o locutor é 50%. Os outros 50% é o operador de áudio, né, e toda a parte técnica, sem contar a produção, o pessoal do marketing, o pessoal que faz a pauta. Mas quem aparece sempre é o locutor. Não tem jeito, né? Tem um operador de áudio que eu até recomendo. Hoje ele não é mais operador de áudio. Hoje ele já tá até indo pra frente dos microfones, mostrando que é o Toninho Bondade. Ele foi operador da Rádio Globo, cara, por mais de 30 anos. Ele só fazia os programas tops. Então, ele mostrava essa realidade do operador de áudio dentro da Rádio Globo. E é um dos poucos canais que mostram isso. Só que ela não é mostrada. Ela só fica evidente quando entra uma trilha errada, quando entra uma vinheta errada, quando o cara corta o microfone do convidado. Pode crer. E por aí. Então, é uma área que é pouco mostrada, porém, ela é tão importante quanto quem está na frente, né? No rádio, você é uma equipe. Você tem que trabalhar em conjunto. Se você não trabalhar em conjunto, o programa não sai legal. Essa que é a verdade, né? Pô, você tá falando dessa parada aí do operador ter essa química com o locutor. Eu tô lembrando de um episódio do Pânico, que foi o dia que o André Marinho brigou com o Abduche. Esqueci o nome dele agora. Tomé. Tomé Abduche. Na medida que eles começaram a discutir, tava uma trilha. Quando o pau começou a quebrar, o operador... Eu esqueci o nome dele. Ele meteu a trilha do ratinho. É aquela... Na hora que o pau quebra, e o Morgado... O Morgado, pra quem não acompanha o Pânico, o Morgado é um humorista que faz imitações, ele imita o ratinho. Ele começou a imitar o ratinho. Cara, foi aquele time perfeito, perfeito. Time perfeito. E depois, no outro dia no programa, isso foi muito elogiado por eles, pela bancada e tal. Eles estavam falando que o... Pô, esqueci o nome do operador de áudio lá, do programa... Não sei se é da Jovem Pan toda, mas do programa Pânico. Eles sempre falam o nome dele. Cara, ele jogou assim a trilha naquele segundo, saca? E o Morgado tava engatilhado na imitação. Ele já pegou a vibe. Na hora que o ratinho fala, o pau vai torar, uma coisa assim. E, pô, o cara brilhou ali, né, velho? E é o que você tá falando. A parada da... Do entrosamento, do cara sacar o que tá acontecendo. Tem que tá ali ligado também, prestando atenção, né? Tem, tem. Na verdade, você, cara, é o responsável por ambientar tudo aquilo que tá acontecendo. E é que a gente tava falando. O operador de áudio, por exemplo, pro cara ter feito isso, ele tem que saber muito bem o que ele tem na sua biblioteca musical, o que ele tem nos seus arquivos de áudio. Ele tem que conhecer muito bem o software de automação que ele tá usando. Ele tem que controlar muito bem a mesa que ele tá mexendo, porque ele não pode roubar a cena de quem tá falando. O sonoplast não pode, porque ele pode causar ruído nessa comunicação. Então, ele tem que também saber se virar nos 30 e ser criativo. Então, muitas vezes, a gente que trabalha... Eu costumo dizer que os programas evangélicos que nós temos aqui no Brasil, feitos por igrejas e por pastores, que não são comunicadores, que não são radialistas, que não têm noção nenhuma de comunicação, eles só sabem pregar o evangelho, pregar a palavra, eles não têm o feeling. E muitas vezes, até o operador de áudio, muitas vezes, tem que dirigir esses caras. Entendi. E isso acontece tanto no AM quanto no FM. Por que eu tô trazendo essa comparação? Porque nesse estilo de programa, por exemplo, nessa do Pânico, ocorre toda uma sonoridade por trás que pouco fica em evidência. Normalmente, você usa uma trilha tradicional. Quando o Emílio tava na mesa, o Emílio controlava tudo. E isso que eu gostava na versão do Pânico anterior, do que essa versão nova de TV que ele voltou pela Panflix. O programa continua bom e tal, ganhou algumas coisas diferentes, mas quando o Emílio sentava na mesa e fazia, era diferente. Ah, muito diferente. A desvantagem que você tem de você falar e operar é que muitas vezes você não consegue ter esse time, ter esse feeling. Pode crer. Porque ou você fala ou você opera. Então, você acaba se perdendo um pouco. Quando você tem o conforto de ter alguém que tá ali só pra pensar na sua sonoplastia, quem tá na frente louco lutando, falando, narrando, enfim, ele consegue ter uma liberdade maior. Uma coisa que é interessante a gente trazer de operadores de áudio são os operadores de áudio que fazem esporte, que fazem futebol, por exemplo. Os caras, eles não tão no estádio, eles estão na emissora da rádio. Então, o programa é todo feito por link. Caso você não saiba e achava que tudo era feito no mesmo ambiente, na maioria não, desculpa estragar a sua magia. Mas é assim que funciona. O locutor tá lá no estádio, ele recebe o áudio por um link. Ok. E é por uma timeline, esse por uma maleta. E o operador tá lá no estúdio só fazendo a sonoplastia. Caralho. E aí você vê aquelas inserções de gol, a trilha, normalmente é uma trilha de torcida do começo ao fim, não é o som original do estádio. Então, tudo que vai pro ar, tanto pela televisão quanto pro rádio, é um cara que tá no estúdio numa salinha preta fechada lá atrás, fazendo toda essa mágica acontecer. E isso, desculpa a brincadeira, mas isso a Globo não mostra, né? Isso não é mostrado. Mas isso entra alguma coisa do estádio, não entra? Não muito. O áudio do estádio é praticamente zero. É só a locução de quem tá ali na cabine e a salvo quando tem um repórter de campo com algum microfone, então ele vai lá com um microfone um pouco mais potente, ele vai lá e aponta e faz alguma captação ali. Caraca! É normalmente assim. Desculpa se eu estraguei a sua magia, mas... Ou quando tem microfones assim, no meio de torcida e tal, mas normalmente de uma rede de televisão, de um canal de televisão, e aí pode acontecer de compartilhar esse áudio, né? Mas normalmente não, normalmente é o cara lá na mesa do estúdio que tá soltando tudo. Já foi feita uma captação em jogos, captação em off, e aí eles levam pro estúdio, tratam e fazem toda toda essa magia, né, de edição de áudio pra poder ir pro ar. Caraca, eu não tinha noção, porque igual quando teve a Copa do Mundo na África do Sul, aquelas vuvuzelas e tal, eu lembro que eles até davam uma cortada, pediam desculpa, eu acho que em alguns, alguns, será que em alguns jogos não vem mesmo a trilha do, da torcida? Então, às vezes você consegue colocar microfones em pontos do estádio pra poder ter essa sensação, mas isso não é em todos os estádios, nem em todos os jogos, porque ocorre uma manutenção de equipamento, então, é locomoção, tá, e agora com a pandemia, então, muito menos, né, não sei se você separava, mas o estádio tava vazio, a mesma sonora que vai pro alto-falante, às vezes era uma sonora que tinha na rádio também, né, mas hoje, o som do que o cara tem na cabine ali, que chega pra você, 90% é sonoplastia. Caramba, e você tá falando o mesmo, o áudio, o jogo narrado pelo rádio e pela TV, é isso? Isso, isso acontece dos dois lados. Pô, que massa. É óbvio, quando você tem uma equipe de televisão no estádio, essa equipe, ela tem recursos, ela tem microfones em pontos estratégicos pra poder captar, mas 80%, 90% é no estúdio. É, realmente. Hoje poucos jogos são transmitidos no estádio, né, se é muito longe, por exemplo, os caras fazem direto do estúdio de televisão, né, pegam o sinal via satélite em tempo real e fazem por ali, né, e até os caras que estão ali na própria cabine de transmissão, fazendo a locução do jogo ali, eles têm o seu, a sua telinha ali pra poder acompanhar, né, também em tempo real, né. Entendi. E beleza, e aí, Tiago, e como que é tua carga de horário lá de trabalho, como é que funciona? Você chega lá de que horas a que horas, você trabalha pra um programa específico, todos os programas da rádio, como é que funciona isso? Porque pra gente que gosta, no meu caso, né, que não trabalho com isso, é da hora, né, o cara chegar pra mim e falar, Ed, você vai trabalhar agora na minha rádio, mas eu acho que pra você, por mais que você é apaixonado, é um trabalho, né? Exato. E é isso que eu queria saber, como é que essa parte aí do trabalho mesmo, pô, já virou trabalho, isso aí é uma rotina, você deve levantar cedo, chegar e tal, como é que funciona? Exato, é bom, a rotina de um funcionário, de um emissor de rádio é igual de todo mundo, cara, você chega, umas bate cartão e outras não, no rádio é um detalhe que é importante dizer, aqui em São Paulo a maioria das emissoras elas não trabalham no regime CLT, né, você é um prestador de serviço, então você é um PJ, no meu caso, eu sou PJ na emissora onde eu tô, eu entro às seis da manhã, vou até o meio dia, então a gente tem a média, segundo o Ministério do Trabalho, é de seis a oito horas, tá, mas normalmente o operador de áudio, por questão de audiometria, por ficar muito tempo com fone na orelha, em volume constante, então a lei determina que você tem que ficar seis horas de trabalho, tá, então o operador de áudio ele tem essa rotina, seis horas de trabalho, não tem hora de almoço, né, às vezes você tem 15, 20 minutos, mas como é que você para 15, 20 minutos com seis horas de programação ao vivo? Pode que ser. Você não para, né, então normalmente você tem essa carga horária de seis horas, mais ou menos, e é um trabalho como qualquer outro, quando você entra no rádio, muita coisa perde a magia, né, os bastidores, a parte técnica do rádio, que às vezes é muito, é muito sistemático, tem que dar tudo muito certinho, então ali dentro você também tem muita, o teu criativo tem que ser muito bom, mas a tua parte técnica, né, a tua parte funcional, tem que ser muito na linha também, né, porque é um trabalho como qualquer outro, né, a gente tem aquela, aquela fantasia do rádio, da televisão, mas é um trabalho como qualquer outro, né, você tem hora de entrar, você tem hora de sair, você tem que bater cartão, você tem que lidar com chefe chato, ou chefe legal, você tem que lidar com colegas de serviço que tem compromisso, e os que não tem compromisso, é, com convidados que não são tão elegantes assim, outros que são elegantes até demais, então, tem todos os prós e os contras de qualquer outra profissão, né, a diferença é que você tá trabalhando num local onde você, é, onde é uma empresa que te expõe, na verdade, né, por mais que você seja só um operador, mas às vezes a pessoa te conhece só do cara que tá lá na frente falar o teu nome, o operador Thiago tá aqui e tal, tamo junto, a pessoa te conhece só de ouvir o teu nome, né, embora você não tenha, ele não tenha a tua visão ali, não veja você ali, você acaba sendo conhecido por causa disso, né, mas, é, existem programas específicos, isso acontece muito nas rádios AMs que tão migrando agora pro FM, de um grande locutor só trabalhar com um único operador, isso pode acontecer, não aconteceu ainda nas emissoras que eu trabalhei, né, mas, isso acontece sim, é normal, mas aí entra um lance que chama a concessão do programa, né, o cara aluga o horário da emissora e aí ele pode ou não decidir levar a equipe dele, aí vai do acordo de contratual que eles têm entre a emissora e o cliente ali no caso, né, acontece, acontece, não muito no meio evangélico que é onde eu atuo mais, mas acontece sim, mas aí no caso é como a gente tá falando, a gente tá falando de, a gente tá falando mais de prestação de serviço PJ do que o CLT, poucas emissoras trabalham com CLT nessa função que a gente tá conversando hoje, né. E você tá lá como? Você trabalha pra, pra, acho que a gente ainda não falou, você trabalha pra rádio Adore, né, Adore FM. Isso, isso, na verdade são duas Adores que tem hoje, né, é uma, tem a rádio Adore, que hoje ela tá só pela concessão da, da Igreja Deus e Amor, então ela tá com a programação 24 horas por dia, também trabalhei nessa emissora antes de ter essa migração, hoje eu estou na rádio Adore e mais, que é uma continuação, é outra gestão, é outro CNPJ, é outro tudo, só que lá eu sou prestador de serviço, né, eu sou operador de rádio, mas eu sou prestador de serviço, então sou uma pessoa jurídica ali prestando serviço pra rádio Adore e Mais, eu não tenho nenhum tipo de contrato CLT com eles, então, pra quem quer trabalhar no rádio, saiba que 90% das emissoras trabalham com PJ, então você vai ser um CNPJ ali, tá, você que é locutor, e a maioria dos locutores, eu não posso afirmar 100%, mas 99% deles são PJ, sério? Difícil achar uma emissora que tem CLT. Caraca, eu não tinha muito essa noção, e aí você tá lá o quê? Você tá com um programa só? Como é que é o teu esquema lá? Então, minha carga horária lá é das 6h ao meio-dia, então tudo que acontece das 6h ao meio-dia é o tio aqui que toma conta, o tio que põe no ar, o tio que mexe nas câmeras, o tio que coloca a música no ar, o tio que abre o microfone, então, qualquer programa que entrar dentro dessa grade das 6h ao meio-dia, sou eu que faço a operação, eu que faço a operação do vídeo. O que eu não faço lá? Eu não faço, eu não produzo vinhetas, não faço produção de locução, de essas coisas, porque é um trabalho à parte, o cliente precisa trazer isso, essas são as formas como a gente aborda lá, o cliente traz a vinhetas, o cliente traz a plástica, o operador, o OPEC, que é o cara que faz toda a gestão sonora dentro do software de automação, para que nós operadores possamos fazer toda a sonoplastia daquele programa. e também faço toda a operação de transmissão de lives que tem para o programa que vai entrar no ar. Então, se o programa é ao vivo e o cliente quer transmitir, a gente sobe a live para o nosso canal no YouTube, sobe para o Facebook e aí, se o cliente quer que transmite na rede dele também, a gente vai lá, cadastra a rede dele no software de lives, que a gente tem lá e taca ali o pau, faz a live acontecer também, né? Qual software vocês usam lá? Qual software vocês usam lá para a live? Live, para poder subir as imagens, a gente usa o Ciclano, que ele faz a distribuição para outras redes sociais e o tradicional OBS, né? Ah, ok. Hoje a gente está com duas câmeras, mas para o que a gente faz ali, o OBS, ele resolve bem. E esse programa que você toma conta lá, ele está aqui na internet para o pessoal depois que acabar aqui de ver o vídeo e ir lá ver se você está mandando bem ou não? Eu vou deixar alguns programas depois para o pessoal olhar, mas você pode acessar o canal da rádio, Adore Mais FM, tá? Os programas que eu faço que tem transmissão de live, e isso é legal a gente comentar também, porque nem todos os programas são ao vivo. Ok. A gente já quebra mais uma magia aí, embora eu acho que essa magia já caiu faz tempo, né? Mas nem todos os programas que eu faço é ao vivo, no estúdio, né? Muitos clientes hoje fazem transmissão por streaming, então eles têm um aparelho lá, um Sintech, eles têm um Uber Eats, eles têm que são equipamentos que fazem transmissão via internet e chega do ponto A ao ponto B em tempo real. Caraca. Então é um aparelho que você compra, ele manda a nossa comunicação aqui em tempo real. Se a gente tivesse agora no stream numa rádio, por exemplo, a nossa comunicação por um stream comum teria um delay de mais ou menos de 25 a 30 segundos. É esse o tempo que demora, mas com esse equipamento ele chega em tempo real. É impressionante, tudo via internet. Muitas sites fazem isso. No meu horário, por exemplo, eu tenho alguns programas que são gravados ou reprises das 6 até as 8 da manhã. A partir das 8 até as 11 da manhã entra o programa de uma igreja específica, que faz o patrocínio desse programa. Então das 8 às 9 é a esposa do bispo que faz. O bispo entra das 10 às 11 da manhã, das 10 ao meio-dia, termina o horário dele ao meio-dia. Só que todas essas programações vêm direto da igreja deles que está no Brás. A rádio que ficou, ela fica na Avenida Paulista e a rádio deles fica lá no Brás. É uma salinha que eles têm lá no fundo da igreja e todos mandam essa programação via link. Então a gente tem um equipamento, um equipamento receptor que recebe esse sinal, esse equipamento joga o sinal para o computador onde a gente está fazendo a transmissão ou para a mesa ou direto para a mesa de som. A gente só fica ali no sistema vendo se está batendo o áudio, se não está chegando o áudio. E aí a gente só controla ali na mesa, abre o canal da mesa e deixa o som rolar. Toda a programação acontece de lá. Terminou o horário, a gente corta o canal, joga o nosso prefixo, vem o horário comercial da rádio, terminou, vira para ele de novo e ele segue com a programação dele. Isso tudo em tempo real. Então tudo que acontece com a gente lá no FM, ele tem um rádio lá que ele fica escutando, entrou a nossa vinheta, terminou a nossa vinheta, ele já sabe que a partir daquele momento é com ele. Aí ele já entra com a vinheta dele lá e segue o programa. Pô, que da hora, cara. E enquanto o programa está rolando, você tem que estar lá no fone, né? Curtindo, ouvindo também. Exato. Exato. Você tem que ficar de olho porque a gente está falando de transmissão por internet, né? O que está no controle humano, a gente controla. Agora, termino, caiu a internet, se cai a internet e eu estiver desatento, fica o famoso buraco no ar, aí o operador roda. Aí o operador tem que dar seus pulos. Então, a gente sempre deixa lá uma botoneira, uma playlist de vinhetas separadas porque se der qualquer corte de internet, acabou a luz na igreja do cara. Não tem internet, né? Não tem como ele transmitir. A internet pode até ter, mas não tem como ele transmitir. Então, a gente tem que entrar com uma vinheta de aviso da igreja. Então, você tem ali um backup de material para você trabalhar caso aconteça qualquer eventualidade, né? Seja falta de internet, seja falta de luz, você tem que ter ali algum recurso para você poder trabalhar. Ah, entendi. Entendi, cara. E só uma pergunta que nada a ver, mas tipo, pô, quando a gente está fazendo um programa, sei lá, musical, um programa assim, você consegue ouvir ele todo dia. No seu caso, é culto, né? Todo dia. E aí, como é que é? É monótono? Ou é bom, né? Se você for uma pessoa bem espiritual, você está... Todo dia você tem culto, né? É, então. Lá, por exemplo, a gente tem dois tipos de programa, né? Então, quando a gente fala em programa, a gente diretamente está falando de um público diferente. Quando você tem um programa que é só musical, só musical, e ele vem de qualquer outro lugar, você pode até ouvir, mas para você que é operador ali, aquilo acaba se tornando uma coisa comum. Entendi. Entendeu? É comum. Que nem eu trabalhei na emissora Dori, onde o Paulinho Boa Pessoa fazia programa. Cara, minha avó ouvia o Paulinho Boa Pessoa. E, de repente, eu estava trabalhando com o cara ali. Só que de tanto do cara ali, mano... Ficou normal. É, normal. Porque essa é a real. É que a gente cria uma magia. Tudo que está em destaque, em divulgação, Instagram, YouTube, tudo que te coloca em evidência, cara, dá a impressão que você é um ser superior. E, na verdade, não é assim, né? É aí que acaba a magia do rádio. Quando você conhece as pessoas por outro lado e quando você vê que a pessoa não é tudo aquilo, né? Mas isso é uma magia que a gente cria, né? Mas isso acontece. Isso é bem comum. Então, qualquer tipo de programa acaba sendo normal. Tem programa que eu faço que em casa eu não ouviria. Não é um programa que eu ouviria. Mas eu não posso negar por outro lado que são programas que têm um conteúdo sólido, que têm um bom conteúdo e que, de alguma forma, faz diferença na vida de quem está escutando. Para aquele público também, né? Exato. Pode crer. Falando em programa, Tiago, vamos falar um pouco agora também da sua parte, porque, tipo, até agora a gente falou da parte do backstage porque é... Eita, derrubei o negócio aqui. Era uma curiosidade que eu tinha. De repente, também é a curiosidade da galera que segue aqui. Muita gente aqui é de web e rádio, também nunca trabalhou em rádio. Poderia ter, porque, no fim das contas, é um trabalho também, né? Apesar de gostar. Apesar que você está trabalhando em uma coisa que você gosta. Mas, como você falou, você já fez a faculdade de jornalismo, locução, enfim. E o teu caminho aí pra frente, né? Eu sei que você tem um programa, o Alto Falante, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Você tem também vários podcasts. E como é que é essa parte? Como é que você vai exercitando isso daí? Quais são... Sei lá, se a gente pode falar de projeto, de futuro, porque você está ali também como se você estivesse ali na reserva. Doido pra jogar também, né? Como é que você gera isso aí? Exato. Então, uma coisa que é legal falar, Ed, que é o seguinte, quando a gente fala de rádio FM e rádio web, o que diferencia, cara, é só o meio que você está transmitindo o teu conteúdo, cara. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque a mesma preocupação, tudo que acontece nos bastidores de uma rádio AM, também acontece nos bastidores de uma rádio web. A diferença, cara, é que muitas vezes a rádio web são feitas por pessoas mais simples, que não estão no meio do rádio, que apenas são apaixonados por rádio, que gostam dessa coisa, porque de alguma forma o rádio fez a diferença e ele tem alguma coisa pra comunicar e ele acha a rádio pela internet o meio que ele pode comunicar esse recado. Então, eu aproveito até esse espaço pra poder deixar isso é que você que tem rádio web, você que gosta dessa coisa e se acha inferior porque a sua rádio é pela internet, cara, não é. O teu papel, a tua importância na vida de quem está te ouvindo, ela é tão forte, tão sólida quanto quem está no FM. A diferença é só o meio que você está transmitindo. Então, toda essa preocupação com plástica, com software, com microfone, com acústica, com ambiente, com conteúdo, principalmente com o conteúdo que você vai entregar, ela tem que ser muito importante e ela tem que ser sempre pensando em quem você entrega. Então, toda essa rotina que eu falei pra você aqui acontece em muitas rádios web, que já tem o título de profissional, porque já tem um certo estúdio, porque consegue patrocínio. Então, essa realidade aqui é a mesma, só muda que talvez na rádio web a gente não tenha tantos artistas, como a gente tem no FM, no próprio Daio Aberto, mais, tudo que acontece numa FM acontece nos bastidores, né? Agora, todos esses projetos que eu faço, tudo isso que a gente tem, essa vontade de jogar, cara, eu acho que o que movimenta tudo é a vontade de você entregar o seu conteúdo e fazer a diferença na vida de alguém. É isso que me motiva acordar todos os dias e ir pra lá, porque o meu trabalho como sonoplastia, como operador de rádio, interfere diretamente na vida das pessoas. Isso que é legal dizer. Não é só o pastor que tá lá na frente. O meu trabalho, porque quando não tem um pastor e eu preciso colocar uma programação gravada, quem tá ali fazendo o trabalho sou eu. Pode crer. Se eu não apertar o botão e subir, não vai pro ar. Então, isso é muito importante. E é, eu acho que é uma coisa, até postei um vídeo falando sobre isso lá no meu Instagram, que não importa o que você, qual é a tua função, qual é a tua, qual é a função que você realiza em determinado lugar. Ele vai fazer a diferença na vida de alguém. ele vai fazer, não importa se a tua função é pequena, grande, ele vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, pense sempre nisso quando você for fazer qualquer coisa. Isso vai fazer a diferença, pode ter certeza, que vai fazer a diferença na vida de alguém. E é isso que me motiva, cara, é isso que me motiva a acordar todos os dias, três e meia da manhã pra ir pra rádio, é isso que me motiva a chegar em casa, sentar no computador, editar um podcast pra algum cliente, que é outra coisa também que a gente pode marcar um outro bate-papo pra falar só sobre edição, porque edição de rádio e podcast é a mesma coisa, mas depois a gente fala sobre isso e que me inspira a gravar programas, a pensar em escrever um conteúdo e mandar pra um cliente, fazer todo o processo de produção. Cara, eu acho que a vontade de poder fazer a diferença na vida de alguém é o combustível, sabe, é que joga você pra frente e faz as coisas, e faz todos os projetos acontecerem, né? Da hora, da hora. Falando em projeto, fala um pouco aí do Rádio, Rádio, Rádio Fone Club. Rádio Fone Club. Dá uma falada aí, porque é, primeiro falar do, é, manda o Rádio Fone, depois o Rádio Fone já vai ligar com o alto-falante e tal, manda aí. Embora os dois não tenham nascido na mesma época. Exato. Mas é, mas assim, o Rádio Fone Club é um projeto novo, é uma marca nova que eu tô começando a trabalhar agora. Pode crer. Onde a minha intenção é exatamente trabalhar a questão da produção de conteúdo pra rádio web e pra rádio, rádio web, rádio comunitária e produtores de podcast. Então, o Rádio Fone Club surgiu pra juntar essa galera que gosta de rádio, que gosta de rádio web, rádio comunitária, que gosta de rádio, que gosta de falar, que gosta de ouvir e que também trabalha com podcast e pegar essa galera e ajudar elas na produção de conteúdo. Esse é o propósito do Rádio Fone Club, é juntar essa galera e oferecer um conteúdo que possa ajudar elas a desenvolverem o conteúdo delas. Por quê? Um grande problema que a gente tem em rádio web, em rádio comunitária, principalmente, depois eu falo do podcast, é a falta de conteúdo. Concordo. Quando eu digo falta de conteúdo, é a falta do que você vai transmitir. Porque pra que você quer uma rádio web? Você quer uma rádio web só pra tocar música? Ele ouve no FM. Ele ouve no Spotify, ele ouve na Deezer. Concordo. Qual que é a razão dele ouvir a sua rádio? Se você toca a mesma coisa que a rádio FM toca. É mais barato ele ouvir a rádio, porque ele não vai consumir o seu pacote de dados. Então, existe essa questão que eu acho que muitos produtores de rádio web precisam entender. Eles precisam oferecer um conteúdo pra que eles consigam ter audiência. Quando a gente fala em audiência, a gente fala em acesso ao site, a gente fala em conteúdo sonoro, uma boa qualidade de som pra eles ouvirem. Pode crer. Porque assim, o que faz as pessoas virem aqui no Radializando? Falta do que fazer. Falta do que fazer total. Não, o cara ele chega aqui porque ele quer a dica de um software. É, exatamente. Agora, se você for oferecer qualquer outra coisa, essa galera que te acompanha não vai vir mais aqui. Ela vai voar pra outro canal. E o que acontece muitas vezes a pessoa da rádio web reclama que não tem audiência, que não tem isso, que não tem aquilo. Cara, mas o que você está entregando? Às vezes o cara que monta uma rádio ele não sabe nem pra quem ele quer falar. Exatamente. Então, é pegar o meu objetivo como, porque atuando atrás dos bastidores e estudando marketing digital, estudando jornalismo, lendo muito, lendo, 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 principalmente isso, lendo e observando o mercado, cara, muita gente não se dá bem porque não entrega o que a sua audiência quer, cara. É, cara, às vezes, eu bato sempre nessa tecla aqui e o pessoal às vezes acha que é até chatice que é muito fácil você montar uma web rádio, muito fácil hoje em dia. Sim. Só que é o que você falou, as pessoas, eles montam, mas não tem muita noção do que querem, quem que é o público e eu tento falar isso, cara, a parte de colocar no ar, a parte de ligar o streaming tem que ser a última porque essa é a mais fácil, essa é a mais fácil. Então, pô, super concordo com o que você está falando aí. Às vezes você queima etapa, se frustra exatamente por isso. Tem muita gente que vem aqui no canal e comenta e fala, ah, Ed, não precisa fazer isso não, cara, liga aí o software vai e dá certo. Deixa rodando. Pô, beleza. Isso é um grande erro, cara. Beleza, quer fazer, faz, o dinheiro é seu, o tempo é seu, no meu caso, o tempo é dinheiro, a minha web rádio, eu quero que ela compre tempo pra mim, entendeu? Porque dinheiro compra tempo, saca? Essa é a verdade. E pra isso, a minha rádio, olha, pra você ter ideia, a minha rádio era pra lançar ela em janeiro, a gente já tá em fevereiro, ela ainda não foi pro ar. Por quê? Porque ainda não consegui fechar o programa, ainda não consegui fechar tudo bonitinho, porque tocar música ela já tá tocando no Auto DJ que eu tô testando o streaming. E daí, eu vou publicizar isso pra quê? Venham aqui e ouçam a melhor da música gospel. Beleza, mas no Spotify tá lá milhões de músicas gospel também. Mas o que que é o melhor da música gospel? O que que é o melhor? O que que é o melhor? Também, né? O que que é o melhor? É o melhor que eu acho? É o melhor pra quem? É o melhor pra quem? Pra mim? Exato. É o melhor pra quem? Entendeu? Exato. Agora, agora olha como é que muda de figura, né? Se eu falar bem assim, ó, vem aqui na Pulsar que segunda-feira, às sete da noite, a gente vai contar a história da música X. Pô, aí... Calma aí, o cara vai falar a história da música X, né? O cara vai falar a história da música X. Ó, vem aqui na Rádio Pulsar terça-feira, às oito, que a gente vai falar pra você os últimos três lançamentos do fim de semana. Exato. Pô, aí já é outros 500. O que que rolou no fim de semana que esse cara vai falar? Então, tem toda essa diferença e eu super concordo. E o Radio Fundo Club tá vindo aí pra ajudar essa galera, é isso? Exato, essa é a minha intenção. Porque assim, de 2016 pra cá, por que que eu conto essa data? Porque foi quando realmente eu entrei pra trabalhar e vi como é que a coisa acontece com quem ganha dinheiro. Legal. entendeu? Essa que é a real. Então, eu comecei a entender por que que as rádios tomam determinadas decisões e por que muitas vezes elas deixam de fazer algo pra fazer outras por quê? Por causa da grana, por causa do dinheiro. Essa que é a real. parem de fazer web rádio por amor, por favor. Parem de fazer web rádio por amor. Eu acho assim, você pode até fazer, cara, por amor. Só que tem um propósito. Tem um propósito. Porque assim, cara, uma rádio web, não importa se você faz com amor ou se você faz por cifrão. Não importa. O importante é que você tem que ter, ali, cara, é um ambiente de comunicação. Exato. Presta atenção, quando você vai numa padaria comprar pãozinho, você vê o cara que tá lá, o balconista, ele trata todo mundo igual. Então você não faz diferença. Agora, quando você tem uma senhorilinha comprando pão, você vai lá, você dá uma atenção, mas ela fala, tudo bem com a senhora, como é que é, tal, não sei o quê. Aquela senhorinha vai todo dia lá. Se depois daquela senhorinha tem um jovem comprando pão, e aí, mano, beleza? Como é que tá? Vai com os pãos hoje. Muda a comunicação, mas o tratamento com o teu cliente é o mesmo. Pode crer. É isso que, olha o cara, que as rádio web precisam entender. Ela precisa entender que ela precisa atender um público. Esse público precisa ter uma idade, um nicho específico. Esse público precisa ser muito bem caracterizado. Esse público precisa entender o que você fala e a sua comunicação precisa ser diretamente pra ele. Não adianta você pensar que você tem uma rádio web que você vai falar com todo mundo. Você vai anunciar o João da Padaria da Esquina. Cara, mas eu tô em São Paulo. você tá em Portugal. O que que vai me adiantar saber do Joãozinho da padaria da sua esquina? Pode crer. São coisas que a gente não consegue. Agora, se você tem uma rádio web e a sua rádio web é local, o que muitas vezes acontece isso. Muitas rádios web viram rádio comunitária por causa dos serviços que elas prestam pra comunidade. Sim, sim. Aí é um nicho importante que poucas pessoas exploram. Por que que não exploram? Será que faltou um insight? Será que faltou alguma coisa? Faltou um salário de dedo? Sei que você tá falando é legal porque tem o Thiago da Rádio Aviva 7. Eu falo muito da Rádio Aviva 7 porque, cara, é uma rádio muito boa. Muito boa mesmo. Ela é local, cara. Ela é muito local. Eles têm ali... A galera que anuncia é local. A galera que eles comunicam é local, embora esteja na internet. E é bacana o trabalho deles. Mas você deu essa deixa aí e achei legal. Pode ir. Mas é uma coisa que você precisa pensar, porque assim, não é porque você tá na web que você vai falar com todo mundo. Exato, exato. Só que você precisa deixar bem claro pra quem tá sendo a sua comunicação. Eu trabalhei numa rádio comunitária pra você ter noção em Ferraz de Vasconcelos, uma cidade aqui praticamente do extremo leste de São Paulo, que eles tinham uma programação local, uma programação com alguns horários bem regional, e pessoas que viam visitar os parentes aqui em Ferraz de Vasconcelos ouviam a rádio, gostavam da rádio, uma rádio comunitária com pouco alcance, só ali na cidade mesmo, e eles baixavam o aplicativo da rádio e levavam pra ouvir lá na Bahia, lá no Ceará, quando eles voltavam. Por quê? Porque eles gostavam da programação. Então, quando você monta uma rádio web, você pode fazer um serviço local, não tem problema. Espalha e até uma estratégia de negócio, porque você fazendo uma rádio local, como a Viva 7 faz, o que eles fazem? Eles fazem a programação local, direcionam pra aquela cidade ou pra aquelas cidades próximas delas, vai atrás dos patrocinadores, conseguem faturar, conseguem fazer uma programação legal e conseguem conversar com a sua audiência. Eles priorizam quem tá ali. Não é porque eu tô na internet que eu vou falar com todo mundo. Quem pensa assim, cara, dá tiro no pé, se frustra, e aí depois sai falando que rádio web não dá dinheiro, que não dá negócio. Não é que não dá dinheiro, dá dinheiro, desde que você saiba trabalhar. E isso, pouca gente sabe. Então, não que o Radiofone Club vai te dar a receita do sucesso. Se você tá pensando nisso, esquece, não vai lá porque você não vai achar isso. Não vai achar segredo de alcançar 10 mil de seguidor, não vai achar como aumentar a sua audiência do dia pra noite, não. A minha intenção ali é compartilhar a experiência que eu adquiri, seja na experiência local, minha experiência, seja de experiência de terceiros que eu já conversei, que eu já vi, que eu já presenciei, e falo, cara, talvez isso funcione, talvez isso não funcione, mas a minha maior função ali é fazer você pensar no que funciona pra você. Porque o seu público é diferente, talvez, do meu público. Exato. Mas você precisa saber pra quem você fala. Acho que essa é a nossa maior função, é direcionar os produtores de rádio pela internet, rádio comunitária, enfim, acharem o seu conteúdo, acharem o seu público e a partir daí trabalhar em cima disso. A gente pode até ajudar em cima disso, né? Mas esse é o papel do Radiofone Club, juntar essa galera e mostrar que você pode produzir conteúdo assim, 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 enfim, é dar esses insights, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante a galera de web rádio entender ou tentar, se você tem essa dificuldade, você pode tentar chegar em pessoas que tenham essa facilidade, que saibam, que tenham esse conhecimento, que é, na internet, você consegue muito segmentar, não é? você consegue segmentar. Você precisa. É, você precisa segmentar para ser diferente, você tem que segmentar, não tem jeito. Exato. Não tem jeito. Você tem um livro chamado que eu estou lendo aqui, que é esse aqui, Estratégia do Oceano Azul. Esse livro aqui é de empreendedorismo e de negócios. O que ele fala? Você quer se destacar, cara? Você tem que ser diferente. Pode ser. Não adianta. Todas as empresas que se destacaram, cara, que cresceram foi porque saíram daquela bolha que todo mundo está e não tiveram medo de ousar. Você vai errar? Vai. Você pode tomar prejuízo? Pode. Mas na hora que você acertar, mano, você vai ser o primeiro a sair na frente. Por que que os marqueteiros, por que que os caras que vêm de curso hoje, que vêm de curso à torta direita, ganham muita grana? Porque, cara, curso online sempre existiu, sempre teve. Por que que nunca ninguém apostou nesse nicho? Foi esperar apostar na pandemia? Pode crer. Cara, o que que você pode fazer com a tua rádio hoje diferente? É um serviço social? É uma prestação de serviço? É falar para um público específico? Tem rádio, cara, que só fala com advogados. Ó, que louco. Tem rádios, cara, que só falam com funcionários públicos. Tem rádios internas, que são aquelas famosas rádios indoors, que são rádios de loja. Tem cara que ganha dinheiro fazendo rádio indoor, cara. Que louco. Rádio para supermercado. Pode crer. Você entendeu? Então assim, enquanto você estiver pensando dentro da bolha, cara, você não vai crescer. Ah, mas eu tenho uma rádio lá que só toca forró. põe, toca, toca, mas aí tem outros detalhes que a gente pode até falar depois. Pode falar, pô, tá aberto o microfone. Pode mandar. Cara, o problema que eu vejo é que muitas vezes é você, cara, só tocar música e não conversar com a tua audiência. Exato. Sacou? É aquilo que a gente já falou lá no começo, cara, não tem jeito. Você tem que falar, você tem que ter um conteúdo diferente. Você monta uma rádio web, você contrata o teu stream, aí lá no teu stream tem um pacote de programete. Tem notícias do dia, tem novela, tem mensagem do signo, tem notícia do sertanejo, tem música sertaneja, tem o pop, tem as 10 mais. Cara, é tudo igual, velho. Pode crer. Aí você tem um ouvinte, lógico, é uma suposição aqui, se for um cara como eu, isso já aconteceu. Porque eu ouço muito rádio web por aqui, cara. Esse aqui é o novo jeito de ouvir rádio. Tanto faz FM, conta M, quanto internet, cara. Esse aqui é o novo jeito de ouvir rádio. Poucas pessoas ouvem rádio por aqui. É. Hoje, cedo, a gente tava conversando, pode crer. Te mandei o áudio que eu tava ouvindo rádio por aqui, porque eu gosto disso aqui. É. Isso aqui pra mim é ouvir rádio. Mas hoje eu não posso negar que isso aqui, cara, é o novo jeito de ouvir rádio. É. Seja pelo FM ou seja pela internet. Isso aqui, cara. Isso aqui tá na mão de todo mundo, velho. Pode crer. Isso aqui, cara, tá na mão de todo mundo. Aqui no Brasil, a média é que uma pessoa tem de dois a três aparelhos. É. Cara, isso aqui tem uma potência muito grande. Se a gente não pensar, cara, em como atingir essa galera que tá com isso aqui na orelha, ouvindo Spotify, ouvindo Deezer, cara, em vez de ouvir a nossa rádio, você tá perdendo seu tempo, irmão. Essa que é a real. Muitas emissoras de rádio perderam audiência porque estão nessa vibe de só tocar música que tá na moda, deixaram de faturar muita grana. Por quê, cara? Se você for pra ouvir essa música ou se no Spotify não chia, não falha sinal. Não entra a vinheta em cima. Não entra a vinheta, não entra a locutora falando em cima. Você entendeu? É assim, a parada do rádio, ele vai manter, ele vai manter. Quem gosta de ter aquela experiência do rádio, de ouvir, pô, isso nunca vai mudar. A gente que tá falando da parada de rádio web, né? Pra você se destacar, você vai precisar fazer um trabalho. Não adianta fazer a mesma coisa achando que você vai conseguir ter o mesmo resultado, quer dizer, resultados diferentes, você não vai conseguir. Então, pra mim, a primeira coisa, não vou dizer que eu sempre pensei assim, quando eu comecei em 2013, 2014, eu comecei assim também, pô, montar um site legal, colocar o streaming e depois, e agora? Já tenho. Pô, aí coloquei lá um monte de música que eu curtia, oficina, só a galera do rock, né, que eu sempre fui roqueirinho. Mas e aí? Aí, pode crer, isso aí a gente tem que falar também, que a gente se dá bem nessa parte por causa disso. E aí, cara, é, e na hora que eu fui desenvolver a ideia do programa, eu fiquei ali meio, meio, stuck, como é que fala isso em português? É, bloqueado. Fiquei meio, fiquei meio bloqueado. Então, hoje em dia, e hoje eu já fiz isso, ao contrário, a rádio começou, tá parada, mas assim que eu comecei o canal e falei, pô, vou voltar com a rádio e tal, na realidade ela nunca parou, ela sempre esteve lá em stand-by, mas eu nunca mais divulguei e tal. Eu já fiz ao contrário, tô pensando no conteúdo, tô tentando fazer a programação, falando nisso, vou contar com o Tiago, a gente já vai falar do alto-falante, que é um programa que ele tem, programa muito legal, já tá sendo transmitido em algumas rádios, né Tiago? Depois você vai poder falar disso. É isso aí. E é muito importante, a importância de você gerar um conteúdo, cara, pensa no que você pode entregar pra sua audiência, além da música, porque é o que a gente tá falando, a música é como se fosse o que, Tiago? A música é o que a gente já tá esperando, né? A música é um recheio, cara. É o recheio. A música é um recheio, é um recheio, talvez seja uma isca pra você chamar a tua audiência, porque, pensa bem, cara, se você toca todo... Tem muita gente como a gente, é de que gosta de rock e curte um rap. A gente vem de uma época, cara, eu sou cristão, então eu venho de uma época da música gospel dos anos 90 pra cá, cara, que tinha muita banda boa, Resgate, Oficina Bright, Fruto Sagrado, Código C, Praise Machine, Banda Patmos, Virtude, essa galera que fez mais um boom na música gospel. Pode crer. Cara, e cadê esses caras? PG? Esses caras, a maioria deles, cara, continuam tocando. Fruto Sagrado gravou um DVD monstro agora em dezembro. Eles gravaram? Em Campinas, aqui em São Paulo. Mas com o Marcão? Com o Marcão, cara. Com o Marcão, Benê, todo mundo, cara. Putz, não tô sabendo. Gravaram comemoração de, acho que de mais de 30 anos de Fruto Sagrado, cara. Eles gravaram um DVD comemorativo e estão voltando pela estrada. Putz, eu adoro um DVD. Mas você não vai mostrar os caras no rádio, cara. Você não ouve. Por que que não ouve? Ah, por que não é comercial? Quem falou, cara? Exato. Quantos Tiagos, quantos Eds tem por aí, cara? Que louvo esses caras? Falando nisso, a rádio Pulsar, ela vai ser segmentada pra esse público. Ela vai ser mais um gospel. Eu vou ouvir. Ela vai ser mais... Eu vou ouvir. Você não vai só ouvir como você vai participar dela. Nem vem. Não vem tentar fugir, não. É. Entendeu, cara? Pô, Ed, você é um cara que curta essas coisas. Você não paga suas contas? Pago, pago. Você não compra roupa? Você não compra comida? Você não compra brinquedo? Você não compra um monte de coisa, cara? Você não gasta seu dinheiro, velho? Não. Gasta. Eu também. Eu tenho câmera, a gente tem microfone, tem mesa de som, a gente compra comida, compra roupa e tal. Cadê uma rádio, cara, que toca as músicas que a gente curte? E por que não eu não comprar coisas que essa rádio me anuncia, cara? É. Exatamente. Ah, mas é um público pequeno. Cara, não importa, velho. E hoje o que vale na internet mais é o seu engajamento. Exato. Não adianta você ter um perfil de um milhão, cara, e você não tem mil engajamentos. Exato. Se cai nessa besteira de comprar seguidor pra tua rádio web, você é um tiro no teu pé, velho. Porque se a tua audiência não engaja, não adianta. Não adianta nada. Eu preciso colocar patrocínio no meu programa, na minha rádio, que a minha audiência compra, cara. E se eu não tenho um poder de influência sobre ela, cara... Exato. Aí, meu irmão. Falando nisso... Você tá perdendo tempo. Falando nisso, pessoal, deixa um like aqui nesse vídeo, por gentileza. Faça favor, falando engajamento. Aproveita essa aí. Deixa o like. Reclama aí. Reclama se você quiser aqui reclamar. Desabafa aí também. É isso aí. Compartilha com as pessoas pra que mais pessoas venham reclamar aqui nesse canal. É isso mesmo. Cara, mas ó, é muito interessante essa parte porque eu fiquei também... Eu conversei com o Eduardo, uma pessoa, um rapaz que eu fiz amizade aqui através do canal. Ele é do marketing, ele me manja muito. E eu... Pra mim, a rádio web pulsar já era segmentada. Pra mim, ela era gospel. E já tava. Mas aí... Ele mostrou que não era. Ele me mostrou que não era. Falei, Ed, não, cara. Não é segmentado. Você tá tentando conversar com todo mundo, você não vai conversar com ninguém. E foi aí que eu... Exato. Eu falei, pô, realmente, cara. E o Ed, eu gosto de um gospel mais diferenciado, mais um worship, um rock, um hip hop. Mas eu não curto tanto determinado músicas evangélicas. Pô, de repente, tem alguém também que não curte isso. E foi aí que nasceu a ideia de segmentar. A rádio web vai ser uma rádio mais... Mais jovem, vamos dizer assim. Vai ser voltada mais pra um público jovem. Claro que, pô, todo mundo que quiser curtir vai curtir, obviamente. vai ter alguma coisa também, né? Mas não tanto. Vai ser mais ali pra um gospel mais alternativo e tal. Inclusive, eu tenho um canal que é o canal do gospel alternativo quando era podcast. Exatamente por isso, que era um podcast mais alternativo, com dúvidas mais... Que pouca gente tem coragem de colocar em pautas. E aí, esse canal agora tá com 22 mil inscritos. A rádio vai ser retransmitida lá também. E vai ser nessa pegada. Tô contando aí com você, Tiagão, pra... Tamo junto. Fazer o alto-falante. E vai ser muito legal. Então, então é muito importante, né, Tiago, essa coisa de você dar uma identidade pra sua rádio. Falar, meu, essa rádio, ela faz isso, ela tá de olho nesse público. Tem uma palavra que eu repito muito aqui, o pessoal ignora, é o público-alvo. Cara, você tem que saber quem é o seu público-alvo. E não adianta, não tente falar com todo mundo que quem tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. ou não é? Exato. Exato. E isso serve de exemplo, às vezes o pessoal começa... Eu também já fiz muito isso, tá? Tudo que eu falo aqui são coisas que eu já fiz também. Ah, eu também, eu também. Isso aí eu tô aprendendo ainda. Não, cara, a gente aprende todo dia. Por isso que eu falo que no Rádio Club, você não vai ouvir regra de nada. Eu não vou te falar pra você, faz isso, faz aquilo, não. Eu vou te falar assim, ó, tem esse caminho, vai lá e testa. É assim que funciona. Não vai achando que você vai achar a receita pra você conseguir seus ouvintes, não vai servir pra você. Um exemplo muito claro disso, Ed, são os programantes que se vendem pra rádio web quando você contrata um streaming. Tá? Sei que a gente tava falando há poucos minutos atrás sobre os programas sertanejos, de notícias e tal, mas quantos desses programantes, cara, que já estão, que o streaming disponibiliza, e aqui eu quero também fazer uma ressalva, que salva, muitas vezes, o conteúdo de uma rádio web. Se é uma rádio mais popular, cara, muitos daqueles programantes vão salvar a tua programação. Porém, não é o essencial. Sua rádio não pode funcionar 24 horas por dia só com programantes que o streaming manda. Por quê? Minutos atrás, eu falei que eu ouço muito rádio pela internet. Pode crer. Então, já aconteceu de eu ouvir um programante numa web rádio, que eu ouço, secular, e o mesmo programante, cara, na outra rádio. Entendi. Você entendeu? Uhum. Então, cara... Você não precisa pegar tudo que tá lá, né? Não, cara. Vai lá e pinça. Pega alguma coisa, mas se preocupa em fazer algo pra tua audiência, cara, pro teu público-alvo. Pode crer. Porque é muito... Você fica mais próximo, cara, de quem você tá falando, pra quem você quer comunicar, pra quem você quer vender. Não adianta você montar sua rádio web e querer ir lá, ir lá no açougue do seu Joaquim lá. Ô, cara, não sei que na minha rádio seu açougue e tal, o cara, ele não vai se identificar com a sua rádio. Pode ser de qualquer gênero, gospel, secular, forró, popular. Não interessa. Não interessa o estilo musical que você toca. Se ele não se identificar com o que tem lá, cara, ele não vai. Porque ele não vai colocar o dinheiro dele, cara, em qualquer lugar. Ele não vai jogar o dinheiro dele, desculpa a expressão, pode até ser pesada, cara, mas no lixo. Exato. Ninguém coloca o seu dinheiro, cara, num lugar que não... Você compra alguma coisa pro teu filho ou pra tua filha que ele não vai brincar. Eu vou até mais além, Tiago. A importância da pessoa entender o público-alvo fica até difícil da pessoa vender pra essa pessoa do açougue. Imagina. Não vende, cara. Não vende. Imagina. Se eu na rádio pulsar consigo ter uma métrica que o meu público é entre, sei lá, 20 a 25 anos ou, sei lá, 18 a 25 anos e consigo mostrar essa métrica, sei lá, pra uma loja de surf. Pô, é muito fácil vender um anúncio pra essa loja. É muito fácil. Desde que essa loja venda pela internet. Sim, exatamente. Também não vou aqui... Igual eu tenho aqui o Radializando. Eu tenho aqui o Radializando. 90% da minha audiência é do Brasil. Eu ainda não consegui oferecer o Radializando pra ninguém aqui na Europa. porque a menos que façam coisas pro Brasil. Porque não adianta. Como é que eu vou chegar pro cara aqui e falar 1% só, que realmente é o que tá na minha métrica. 1% é aqui público de Portugal. Então, como é que eu vou chegar pra loja aqui? Tem uma loja aqui em Portugal, na minha cidade, chamada Jal Música, se vocês quiserem. Acho que nem site eles não têm. É uma loja até legal, mas eu nunca fui lá mostrar pra eles o Radializando porque não vale a pena, pô. Tem gente também que não tem muita noção. Não vale a pena. Agora, o Encoxan tá aí pra vocês. A host também tá aí. Tá aqui na descrição o link. E diga-se de passagem, eu já usei e uso a host. Então, fica de passagem aí. Se você precisar de um serviço de qualidade, de estabilidade e de atendimento pronto ali pra resolver os seus problemas, fica a dica, host. É a hashtag host aí. A host é brutal, cara. Brutal. E engraçado que o que eu posso falar agora pode até fechar portas pra mim e pra outras empresas, mas quando eu fiz o canal o meu alvo era host, cara. É uma coisa de você ter propósito. O meu alvo era host. Eu sempre gostei do serviço deles. Site top pra caramba. Sabe? Designer. Eles são muito diferenciados mesmo. Agora eu não tô tentando vender. Agora eu tô tentando falar é de cliente mesmo. É um testemunho, é um testemunho verídico do Ed. É um testemunho venéreo, como diria Paulinho Gogó. É verdade. Sério, sério. Eu acho eles muito diferenciados, cara. Eu gosto. Não tenho nada pra reclamar. E agora que eu tô montando o site da Pulsar, eu tenho usado muito o suporte deles. Algumas dúvidas ali e tal. Mesmo pra testar. Algumas dúvidas são idiotas pra testar. Também, né? Pra não queimar o canal. Ter certeza que eles tão atendendo legal. Pô, e até agora não tive problema, cara. Não tive problema nenhum. Inclusive, eu quis fazer uma coisa. Quis fazer uma personalização lá no site que... Porque o site é administrativo. Mas pra quem entende, no meu caso que eu entendo, eu sei que uma linha de código ali mudaria o que eu queria. Eu pedi pra eles, cara. Pô, dois segundos eles mandaram a linha de código e eu tirei exatamente o que eu queria tirar. O site agora, se você abrir o meu site, não vai abrir porque tá fechado ainda, não tá aberto. mas quando vocês verem, se você abrir o meu site e ver os modelos que eles têm, você não reconhece que é um modelo administrativo e nem que é da host. Mas eles... Sim. Eles são... Ou seja, se você souber o que você quer e falar com eles, ó, e se for fazível, né, também, não vai querer que os caras te dão o código fonte. É... Né? Mas, ou seja, tudo que tá ali no alcance eles realmente fazem. Eu achei muito legal. Você sabe, né? Eu te falei, eu falei, Thiago, eu tava querendo tirar isso daqui, cara, que tá me incomodando, mas precisava acessar o código fonte. Eu acho que eles devem fazer. Mandei lá, precisava que se fizesse isso pra mim, eles... Ah, tudo que tá feito. Foi muito legal. Eles são muito proativos nisso, cara. Eu já usei... Cara, 90% das rádios webs que eu já coloquei no ar, cara, foi assim, velho. Foi... Foi... Eu fui com eles. Já experimentei outros serviços. Já tive prejuízo com outros serviços também. Carroxi, cara, em seis anos de utilização, cara, acho que eu tive problema uma vez só com eles, mas que foi geral e não faltou resposta, não faltou atendimento, os caras não sumiram. Era post no Facebook, era post no Instagram, era post no... No chat lá que você tem na parte administrativa avisando, era informativo. Então, cara, foi a melhor empresa que eu já trabalhei até agora com o streaming, com o site. Eles têm um diferencial, sim, em alguns detalhes. o preço não é igual que você paga aí 10, 20 contos por streaming, não. Você quer um serviço de qualidade, você tem que pagar por ele. Isso é um diferencial e isso reflete no seu público para quem você quer falar. Não tem jeito, Ed. Se você quer... Tem cara que quer ter rádio web, que quer montar, não sou contra, vai lá, faz, comunica, entrega o seu recado, mas, pô, valoriza a tua audiência. Valoriza os ouvidos que estão ali te escutando, porque ouvir rádio web, cara, é uma escolha pessoal. Eu escolhi te ouvir, cara. Eu escolhi dar o meu tempo, cara, para você falar alguma coisa que seja relevante para mim. Você que está assistindo, você precisa ter essa consciência. Você está investindo o seu dinheiro, o seu tempo, o equipamento para fazer a diferença na vida de alguém. Não é só tocar música, não é só colocar um programante de signo. Não, cara, é você falar com essa pessoa. Se você não fizer isso, se você não pensar neles com cuidado, se você não valorizar quem coloca o fone de ouvido, ou abre o alto-falante do celular para te ouvir, cara, você está perdendo tempo. É tudo muito bonito, é tudo muito mágico, é tudo muito importante, cara. Mas se você não tiver um propósito, você só vai perder tempo. E para quem pensa que rádio web não dá dinheiro, que não dá audiência, que... É porque, cara, você está olhando para quem está fazendo errado. Exato. Tem um monte de rádio web que está faturando grana aí, um monte, um monte. Mas, cara, tudo que entra de investimento, você precisa reinvestir. Tem um monte de responsabilidade que você, como rádio pela internet, você precisa ter. Não adianta só você querer ter rádio web e não quiser pagar o E-CAD. Porque você está usando o serviço de outras pessoas, de músicos, de... Enfim, cara, todo mundo tem que pagar os seus boletos. Então, saiba que, além de você ter a responsabilidade de fazer um conteúdo de qualidade, você tem outras responsabilidades, como documentação, como imposto, como E-CAD e etc. Tem cara que não gosta de pagar E-CAD. Então, irmão, não pago streaming, então, irmão, então, só nega imposto. Então, irmão, eu queria ver se você, como músico, soubesse que eu estou usando o seu serviço e não pagasse pelo seu serviço. Então, é complicado, né? Quer todo mundo ganhar, então vamos todo mundo ganhar direito. Acho que esse senso de responsabilidade precisa ficar bem claro quando você pensa em criar uma rádio web ou até mesmo um podcast também, porque a regra serve para os dois, né? É, a pessoa tem que... E eu tenho... O meu pastor falou uma vez sobre os bons problemas que existem. Os bons problemas. Existem problemas que é bom. E quando ele falou isso, meu cérebro bugou. E um bom problema é esse, cara. Se você tiver que pagar o E-CAD, significa que você chegou num nível que você está podendo pagar o E-CAD, mano. Entendeu? Então... Ou a tua audiência chamou tanta atenção que a tua rádio ficou em evidência para que o E-CAD te achasse. Exato. Então, tipo, o que eu estou tentando dizer é... É legal ter essas preocupações. Claro que eu também... Eu acho que o cara que não está faturando, que não está ganhando nada, ele também não tem que procurar problema, assim. Não é que seja um problema, mas eu acho que ele não tem que... Ele tem que fazer, cara. Preocupar em fazer um bom programa, entregar um bom conteúdo, ter um bom site, fazer um bom marketing. Mas, assim, a partir do momento que ele chegou ali no... Estabilizou, está bacana, está entrando? Pô, tenta... Porque é o que você falou, os músicos pagam um boleto, tem toda uma galera também que merece ganhar, né? Um pedaço do bolo e que eles trabalharam para aquilo. Mas... Mas seria um bom problema se eu pudesse pagar sei lá quantos de E-CAD, significaria que na minha rádio estaria entrando uma boa grana e as coisas estariam acontecendo. Lógico, é óbvio que o E-CAD cobra um valor que é exorbitante e, às vezes, é muito caro tanto para produtores de podcast quanto para a rádio web pagar, mas é uma responsabilidade que todos precisam ter. Todos precisam ter essa consciência em ter. Aí vai da sua escolha. Quer fazer? Quero fazer. Vai tocar música? Vai tocar música. Então, saiba que isso, com certeza, vai te trazer responsabilidades. E essa é uma delas que a gente precisa, a gente não pode passar sem comentar isso, né? Tem gente que reclama, mas é uma obrigação. Você quer fazer, cara? Faz. Mas, enfim, faz parte do show, né? Não tem como fugir. E esse é um dos motivos que hoje eu não consigo... Aí os caras já me perguntaram isso. É de, pô, mas você fala de rádio web, você fala da galera e tal, mas você mesmo não faz? Por que você não faz? É exatamente por causa disso. Porque hoje eu não quero ter essa dor de cabeça. Eu não consigo pensar numa programação em 24 horas. Então, o que eu faço? Eu penso em um programa. Eu produzo um programa. Então, é uma escolha minha. Então, se você pensa em fazer rádio web, cara, faça. Mas sabe que você tem várias responsabilidades. É tocar música 24 horas, é pensar em uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano. Exato. É muita responsabilidade. Eu repito muito isso aqui. Eu acho que às vezes as pessoas confundem que elas querem ter um programa de rádio e não uma web rádio. Eu tive essa... Eu entrei nessa. Hoje eu vou deixar pulsar no ar porque eu sou temoso. Mas hoje eu coloco muito mais energia em um programa que eu estou desenvolvendo ele. Já está com o esqueleto pronto. Já fechei com as pessoas que vão participar do que a própria rádio web mesmo. Exatamente por isso. É... Ô, Thiago. E agora, cara? A gente já está... O papo rendeu. Já passamos de uma hora. Vamos falar aqui do alto-falante para a gente fechar. Fala um pouco do alto-falante. Como é que é que... Como é que ele funciona? O alto-falante vai estar na rádio Pulsar. É isso aí. Está na rádio Pulsar. Está na rádio Vale do Aço. Está na rádio Sintonia. É isso? Sintonia 20? Sintonia 10. Sintonia 10. E fala um pouco do alto-falante. É muito legal. Quem quiser também... Fala um pouco aí do alto-falante. Vai. Legal. O alto-falante, Ed, surgiu exatamente dessa desistência minha de fazer rádio web. A gente... Você sabe disso. O pessoal que está assistindo não sabe. Mas em dezembro do ano passado eu estava com uma rádio web no ar. Ela estava programada para começar agora em janeiro de 2022. E aí aconteceu algumas coisas na minha vida que me tiraram o tempo que eu ia ter para administrar essa rádio. Pode cair. E como já ficou óbvio que eu gosto de comunicar, eu gosto desse ambiente do rádio, embora hoje no FM eu esteja por trás das câmeras, mas por fora na internet eu faço muita coisa na frente das câmeras. E o alto-falante surgiu dessa necessidade. Cara, eu preciso me comunicar. O que eu vou fazer? Eu não consigo mais fazer rádio web? Não consigo por causa de tempo. Então eu não vou deixar um stream no ar só tocando música. Porque isso vai contra aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou ensinando as pessoas a fazerem. Então, cara, vou bolar um programa de rádio e vou distribuir esse programa. Um programa eu consigo fazer de uma hora? Pô, consigo. Então, a minha ansiedade, o meu desejo de me comunicar através de um programa de rádio, então ela continua viva. Pô, então eu vou oferecer o meu programa de rádio nas rádios pela internet aí. Por quê? Entendendo que muita rádio web gostaria de ter um programa feito por alguém e que fosse presencial, que fosse direto ali para aquela rádio. E aí, cara, foi aí que surgiu o programa em janeiro de 2022. Logo, a gente já estava conversando, surgiu a ideia. E aí eu conheci o Túlio que eu quero deixar aqui o meu abraço para ele. Gente boa demais. Gente boa. Grande bênção. Rádio Vale do Aço. Tô com o meu bonezinho aqui, ó, da Rádio Vale do Aço, que eu recebi semana passada. Que legal, cara. Pô, Túlio. Túlio é um... Recebi, meu prefeito. Cara, eu amo o Túlio, cara. Que cara, gente boa, meu. Tá aqui do meu lado. O boné não sai daqui de perto. Tem boné de outros clientes também que eu trabalho. Enfim, cara, o Túlio foi uma grande bênção. O programa... Ele acreditou no programa. Eu tinha feito dois pilotos. Só tava rodando no stream que eu tenho no meu site lá para compartilhar meus podcasts que eu faço, os programas de rádio. Vienta para quem quiser conhecer o meu trabalho. Entra lá no site e vê o site tocando lá. E isso não é uma rádio web. É um stream que tá lá rodando o meu conteúdo que eu produzo aleatório assim. E aí, cara, eu comecei a deixar esse programa lá e mandei para ele, ó, Túlio, tem esse programa aqui. Vê o que você acha. O alto-falante, ele é um programa alternativo que é onde eu trago músicas do rock, do rap, do soul, do funk americano, de blues. Tudo música que não toca no FM. Exatamente pra mostrar, pessoal, esse horário, você não vai ouvir nada comercial. Vai ser tudo alternativo. Resgato um pouco da história do gospel, dos anos 90. Trago, tem um quadro que eu faço que se chama Alto-falante Clássicos, onde eu trago a história de uma música ou de uma banda ou de um artista ou de um disco e a gente toca ali e mata a saudade. Tô trazendo informações sobre o campo missionário através do site Portas Abertas, é que acho que é um tema muito importante falar e você não ouve falar nas grandes mídias, porém, a gente como cristão, a gente tem essa responsabilidade de comunicar isso, então eu trago isso pro meu programa, dicas de tecnologia, aplicativos que podem te ajudar a ter um relacionamento melhor com Deus ou a ler mais a Bíblia ou livros mesmo, vai entrar agora no próximo bloco também um quadro de leitura, indicar um livro que eu tô lendo, alguma coisa assim, porque eu entendo que como comunicador eu tenho que trazer a música que é uma isca pra galera poder ouvir o meu programa e de contrapartida trazer um conteúdo à altura dessa música, então se eu trago uma música boa, eu tenho que vir com um conteúdo tão bom quanto aquela música, senão o cara vai pegar o aplicativo dele e vai desligar ou vai ir pra outra rádio web ou vai ouvir qualquer outra coisa ou vai pro YouTube, pode crer, entendeu? Então o alto-falante, cara, é isso, é um programa de música alternativa onde você ouve muito rock, muita música americana, você ouve muito soul, muito rap e de contrapartida a gente pega o conteúdo, indicação de aplicativo, assuntos sobre missões e por aí segue. E hoje o programa ele tá na rádio Vale do Aço, que foi a primeira rádio que abriu as portas pra esse programa, tá também na Sintonia 10 e muito em breve aí também na Rádio Pulsar e eu tô feliz demais por essa oportunidade, já te agradeci em offline, mas te agradeci também por abrir as portas aí da Rádio Pulsar e tamo aí, cara, trabalhando em prol de uma comunicação mais sadia, né, mais sadia e com mais foco na vida das pessoas, né, transformar vidas através de uma programação de rádio pela internet. Ó, e não é porque você tá aqui não, cara, quero te parabenizar, o alto-falante é muito legal, muito fora da curva, muito bem feito mesmo, eu escutei ele sábado passado, eu sempre, sempre que eu lembro eu dou uma escutada, né, mas sábado, pô, sábado eu parei mesmo pra escutar ele e tal, até retransmitir lá no canal do Gospel Alternativo, muito bem, é assim, muito bem feito, cara, e a gente precisa de mais pessoas fazendo conteúdo igual o seu, bem feito, bem elaborado, que você para ali um tempo pra realmente construir, pra, enfim, algo que tem que ser feito, porque é assim, gente, se a gente, né, se propôs a fazer, não adianta, a gente tem que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, isso é muito importante, e o alto-falante é muito legal, e pra galera que é evangélica, né, do mundo evangélico, mesmo se você quiser encaixar na sua rádio, o alto-falante tá disponível, né, como é que eles falam com você, vou deixar os contatos aqui também, deve tá passando aqui no GC aqui, também na descrição do vídeo, mas só pra ficar aí em áudio, como é que eles te encontram? Encontram. Bom, pra falar, pra, bom, já vou deixar também minhas redes sociais aqui também, quem quiser pode chamar lá, pode chamar no meu perfil pessoal, Thiago Augusto Rádio no Instagram, tá, ou no perfil do Rádio Fone Club, eu sugiro que você, que ainda não me conhece, não me acompanha, vá nos dois, fortalece o tio aqui, tá, vai lá no Rádio Augusto, Thiago Augusto Rádio no Instagram, que é o meu pessoal, lá você vai ver toda a minha rotina do rádio, que eu faço no rádio, às vezes eu gravo os stories logo cedo, chegando na rádio, Vida Paulista lá, faça a minha bagunça ali, então você vai ver coisas da minha rotina pessoal, e também você pode ir lá no perfil do Rádio Fone Club, onde você vai ver todas essas dicas, um pouco do que eu comentei aqui, através de posts, através de lives, através de stories, onde eu procuro compartilhar um pouco daquilo que eu sei na vida de quem gosta de rádio e na vida de quem gosta de podcast. Se você não gosta de rádio, se você não gosta de podcast, não é o seu lugar, não é pra você estar lá, lá eu só quero gente que gosta de rádio, que gosta de fazer rádio, gosta de ouvir podcast, que tem dificuldade em desenvolver o teu conteúdo, galera do YouTube também pode ir também, porque de repente pode achar alguma coisa que convém, mas se você é daquelas pessoas que acha que eu vou te dar a receita do sucesso, não vai, porque lá você não vai achar isso, tá? Eu quero pessoas ali que realmente queiram aprender, que tenham a humildade de aprender, e que também eu possa aprender também alguma coisa com elas, porque é um caminho de mão dupla. Então vai lá, tchau, o Augusto Rádio no Instagram, ou Rádio Fone Club no Instagram também. Em breve o canal no YouTube chega no ar, já tá no ar, mas ainda não tem vídeos, tô gravando vídeos essa semana de abertura, de alguns conteúdos que eu acho relevante, então você já pode ir lá no canal no YouTube também, Rádio Fone Club, é só procurar que você já acha. Vou deixar aqui na descrição já o canal pra galera já entrar, provavelmente quando você estiver vendo esse conteúdo ou já tá lá, se não tiver, mesmo assim, se inscreve e deixa um comentário lá, deixa um comentário lá falando que foi pelo Radializando, pra dar uma moral, né gente, porque esse pessoal perde uma hora da vida dele vindo aqui conversar comigo, vai lá e fala, ó, vim aqui pelo Radializando, vi você lá, só pra compensar, pra pessoa falar, pô, compensou alguma coisa e lá. Valeu a pena, né? E quem quiser levar o programa também pra sua rádio, é só me chamar lá no direct lá do Instagram, a gente troca mais ideia, passa o WhatsApp ali, a gente troca mais ideia, mas o caminho mais rápido hoje acaba sendo o Instagram mesmo, Então vai lá, segue lá, Tiago Augusto Rádio ou o Radial Fone Club, qualquer um dos dois perfis, você fala comigo e a gente desenrola por lá. E isso é importante, porque o alto-falante, ele não é um programete de rádio que você ouve igual pra todo mundo. Sim. Quando eu faço em rede, eu faço específico pras duas rádios, no caso que por enquanto as que estão no ar. Então eu falo o nome da rádio, mando um abraço pro pessoal de Guarulhos que acompanha pela Sintonia 10, falo pro pessoal de Minas Gerais, de Patinga, que ouve a Rádio Vale do Aço, falo diretamente com eles, porque eu acho que isso é um diferencial, não é porque eu tô na internet que eu tenho que ser não isento, cara, mais neutro nesse aspecto, eu sei pra quem eu tô falando. Então minha voz, ela vai diretamente pra essa galera, né? Isso aproxima cada vez mais a galera a estar todo sábado no programa, tem gente de São Paulo que ouve, tem gente de Minas que ouve, tem amigos meus do podcast que ficou sabendo que foi ouvir, gostou e tão escutando, ouvem rádio por aplicativos de podcast, cara, olha só. Que da hora. Eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana. Sério? Então, é cara, isso é o poder que a comunicação tem. Eu anunciei no Instagram, lá o pessoal foi ouvir, eu falei, mas por onde você tá ouvindo? Não, eu tô ouvindo aqui no aplicativo Addict, eu peguei o RR do site, coloquei aqui e tô ouvindo. Dois colegas já fizeram isso com a Rádio Vale do Aço. Então aí, Túlio, tem dois amigos meus aqui de São Paulo, um de São Paulo e um de Minas que tão te ouvindo, cara. Que da hora, cara. Olha pra você ver que legal. Então, gente, quando a gente fala pra você investir em conteúdo, criar o seu conteúdo, é isso, dá resultado, né? quando as pessoas ouvem um conteúdo que elas se identificam, vale a pena, assim. Eu não me arrependo, não. Muita gente já entrou em contato comigo, Ed, pô, libera a sua rádio pra gente ouvir. Falei, cara, mas você só vai ouvir música, ouve aí no Spotify, eu ainda tô trabalhando. Eu não me importo de perder, não, de ganhar esse tempo, de produzir. Pô, tô conversando com várias pessoas, já conversei com o Eduardo, que é o meu amigo do marketing, que deu essa ideia pra eu segmentar a rádio, converso com você, pego dicas. Tem o Rafa Belo também que me dá muita dica legal. Agora fechei. Ah, e diga-se de passagem, só esse adendo aqui, o Rafa Belo, cara, foi um dos responsáveis por eu aprender a lidar com rádio web. Rafa Belo, eu conheço desde quando ele fazia rádio web e ensinava a conectar cabo RCA na placa de som do computador, cara. Rafa Belo, um grande abraço pra você, meu jovem. O Rafa é demais. Obrigado pelas suas dicas, me ajudou lá atrás e hoje eu posso também ajudar outras pessoas, né? Por que não? Verdade, cara. A gente é tudo cria do Rafa. Coelho, isso aí a gente gravou aqui o podcast e já tá aqui no canal e eu falei isso com ele. Eu falei com ele que a gente, eu também via muito, cara. Ficava lá olhando como é que conecta o cabo e tal e streaming quando ninguém entendia muito disso. Quando não tinha muita placa de áudio acessível, né? Pra gente comprar no mercado livre. Nossa, meu. Nem fala, cara. Nem fala. Primeira vez que eu comprei... Ah, não tá aqui. Tá lá em cima a minha plaquinha. Primeira vez que eu comprei minha M-Trackzinha foi por causa... Não foi por causa a dica dele, mas foi ele falando que precisava de uma placa e tal. Acho que ele tinha lá uma M-Audio daquelas de cabo e... Enfim. Muito legal. Tiago, cara, quero só te agradecer, meu, por você ter vindo tirar esse tempo aqui, falar aqui pra galera do canal. O Tiago é um amigo hoje em dia, embora a gente não tenha ainda se encontrado pessoalmente, mas é um cara que a gente bate papo todo dia de manhã, durante o dia. É um cara que já faz parte da minha rotina. Eu fico muito feliz de poder trocar essa ideia aqui com você. é legal quando você encontra alguém que curte as mesmas coisas, né? É muito bacana, a gente se identifica demais, os propósitos, o que um curte ou não curte, a gente está em muita sintonia, cara, e eu acho muito legal, quero deixar isso claro aqui pra gente que é evangélico, a gente sabe que a Bíblia diz, né? Pra honrar quem tem honra, cara, então eu fico muito feliz de te honrar aqui em frente ao meu público, falar o quanto eu te acho bacana, um cara de caráter aí, que é fiel ao que acredita. Uma coisa que eu acho interessante no Tiago é que ele sempre fala que o propósito em tudo que ele faz, em tudo que ele desenvolve, tem que ter Deus naquilo, e eu acho isso muito bacana. E que Deus te abençoe aí nos projetos, no Alto Falante. Galera, pra você que é evangélico, tem uma rádio evangélica, pô, eu te convido a conhecer o programa do Alto Falante, é muito legal. e também tem outros programas surgindo aí, né, numa outra linha também, que se... Muito em breve, muito em breve. É, vai ser muito legal. Pra você que tá vendo esse vídeo no futuro, é provável que também você pode acessar o site do Radializando, que o programa do Tiago tá lá também. Mas mesmo assim... Caralho, você que tá no futuro, em 2040, pode clicar aí que eu tô lá ao vivo. Se você clicar agora, você vai ver o que eu tô falando lá. Pode crer, então. Pra galera do futuro, dá uma conferida aí. Mas, ó, tá aqui embaixo, vai ser os primeiros links aqui, gente, pra o pessoal não... Pode ver aqui na descrição, tá tudo aí, as redes do Tiago, tudo certinho. Vão lá, dá uma moral, segue ele, conheça tudo que ele faz, porque é um conteúdo muito legal. Se você gosta do Radializando, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do Tiago, porque é na mesma linha, no mesmo nível de qualidade, no mesmo nível de comunicação, com certeza vocês vão gostar. É isso aí, meu jovem. Eu quero agradecer por esse espaço. dizer pra você que tá assistindo aí, não menospreze ou não ignore ninguém que esteja, que passe pelo seu caminho. O Ed, eu conheci ele, acho que foi por volta de 2019, por aí, mais ou menos, 2018, 2019, com esse podcast. E a gente conversou, batemos um papo até pelo Twitter, não sei se você lembra disso, mas começamos a conversar pelo Twitter. e aí a gente conversou, depois a gente perdeu o contato. 2021, final de 2021, a gente se reencontra pela internet, através do conteúdo que ele tava fazendo. E, enfim, Deus preparou esse momento e eu sou feliz demais te agradecer por esse espaço, pela nossa amizade que tem crescido a cada dia. Admiro o seu trabalho, já falei isso pra você também. offline, já falei muito pro Túlio também isso. Enfim, cara, sou grato a Deus pelas oportunidades e pelas pessoas que ele tem permitido estar no meu caminho em todos os tempos. Nesse momento, a gente tá caminhando junto. Feliz demais de poder somar na Rádio Pulsar também, você acreditar no meu trabalho. E é isso, cara, meu objetivo é ajudar pessoas e abençoar pessoas com o meu conteúdo, com aquilo que eu sei. É através do programa de rádio, é através das coisas que eu ensino, que eu tô começando a ensinar agora no canal Radiofone Club. E é isso, cara, pra você que tá assistindo aí, não desista do seu sonho. É um sonho, ele traz responsabilidade, ele traz compromisso, ele traz coisas que você precisa fazer de verdade. Então faça com amor, faça com dedicação, mas saiba que, como diz o texto bíblico do Homem-Aranha, quanto mais poder, mais responsabilidade você tem, então é mais ou menos isso, tá? Faça com amor, faça com responsabilidade, saiba que a sua voz, a sua comunicação tá influenciando na vida de outras pessoas. E obrigado, cara, por esse convite, que Deus abençoe o canal cada vez mais, e posso continuar crescendo e ajudando outras pessoas que estão, que têm esse desejo de se comunicar através do rádio pela internet. E no que eu consegui agregar a tua audiência aí, conta comigo, tamo junto, e é nóis. Pô, valeu, cara. E muito dos conteúdos ultimamente tem tido um toquezinho aqui do Tiago que eu tô sempre tirando dúvida e tal, Tiago, o que você acha? Se der ruim, a culpa é minha. É isso mesmo, se der ruim, a culpa é dele. Gente, ó, eu quero muito agradecer todos vocês que ficaram aqui até agora. Você que viu o vídeo até esse momento, uma hora e vinte e quatro minutos, comenta aqui, Ed, eu vi até o final, pra eu saber que tem gente vendo até o final, tá bom? Então comente aqui, você que tá vendo até o final, deixa um emoji, sei lá, se você não gosta de escrever, coloca qualquer coisa pra eu saber que você ficou até agora, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, não esqueça que quarta-feira tem vídeo de dicas ou tutorial, na segunda agora eu tô colocando uns cortezinhos, então você tá vendo aqui agora esse vídeo todo, eu ainda vou tirar algumas coisas dessa conversa aqui com o grande Tiago e vou colocar também aí na segunda-feira. Transporte! E é isso aí, tem muita coisa legal chegando aí no canal, tô muito feliz, muita gente bacana passando por aqui pra agregar, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre, Tiago, quer falar mais alguma coisa? É isso aí, cara, que Deus abençoe todo mundo e até o próximo bate-papo. Então é isso aí, gente, até a próxima se Deus quiser, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti